Júnior Abrantes, o Fala Fácil Bom dia garotão, bom dia Belão, bom dia Eliseu, aos amigos ouvintes Fifi que tá de radinho ligado, João Mamão, Mestre Paulo ali da Serraria Todo mundo Garotão, épocas difíceis, épocas de coronavírus Um vírus que é bastante letal pra aquela pessoal da faixa da melhor idade Pra gente de uma faixa menor ele não é tão letal assim Mas podemos ser vetores de transmissão pra aqueles nossos parentes queridos Então precisa urgentemente a população se concentrar que não é brincadeira E começar a se prevenir E claramente isso se reflete também no Campeonato Paraibano É inadmissível o Campeonato Paraibano continuar Porque você coloca em risco jogadores, você coloca em risco pessoal de imprensa Você coloca em risco arbitragem, você coloca em risco todo mundo que envolve dentro do futebol Não é só a torcida, fazer o jogo de portas fechadas ok Mas vai ter gente lá que pode transmitir E aí a presidente Michel está numa sinuca de bico que eu só vejo uma única solução Qual seria? O governo do estado chegar na hora de dizer Ok, vamos pôr em prato um novo programa que eles anunciaram Começar a repassar a verba para os clubes Resolver a questão do gol de placa que ainda tem verbas para ser repassada E aí dá um alento para os clubes porque não se trata só de uma semana, duas de paralisação A gente pode estar aqui falando de um mês ou dois de paralisação E clubes como Souza, como Nacional, como até o próprio Atlético, os demais Não vão suportar Só quem suporta isso vai ser Botafogo e 13 Porque já tem uma estrutura de aporte financeiro maior E tem calendários para frente Até o próprio Atlético que provavelmente em seu programa de gestão Prever uma folha X agora e uma folha maior para a Série D Vai sentir E os outros clubes que não tem calendário Que fizeram seu cronograma financeiro só para o Campeonato Paraibano Esses é que vão sentir realmente Então, só veja essa solução O governo do estado agora parar de ser inerte com relação aos clubes Quanto ao Campeonato Paraibano e começar a agir E o campeonato tem que ser parado Sem essa solução É melhor cancelar o campeonato Porque esses clubes não vão suportar dois meses parados Sem entrar um único real de receita E uma folha tamanho do mundo para se pagar Torcedor Não vão suportar Isso é fato Agora, falando um pouquinho do jogo de hoje Que foi mantido pela Federação Souza e Botafogo Botafogo vem com uns desfalques O Botafogo tem um elenco muito bom ali nos seus titulares E dois, três reservas Mas o time B do Botafogo não é essas coisas E quando se tem quatro desfalques Aí o time cede E o Souza tem que aproveitar isto O Botafogo é um time que concentra o seu jogo pelo meio de campo Ele deixa verdadeiras avenidas nas laterais Eu já tive a oportunidade de ver mais de três jogos do Botafogo São avenidas as laterais E aí o Irani e o Seu Niniu podem aproveitar E aí pode ser o caminho da vitória do Souza Mas o Souza não pode repetir os erros de finalização Que cometeu contra o Treza Os tocaram Contra essas equipes Num campeonato como esse Principalmente o Botafogo Hoje é o maior Elenco que tem em termos de qualidade No campeonato para levantar Você não pode se dar o luxo de perder tantos gols Como o Souza perdeu O Souza vai ter o desfalque do Rodrigo Potti Não tem mais o Rodrigão que foi Procurar-se novos ares Eu se eu fosse o Givanildo Eu entrava com o Jo Boy Ninguém saiba como é que está a situação do Caissara Por volta Mas não sei se tem condição de ir jogar os 90 minutos Mas eu entrava com o Jo Boy e o Caissara Ou se não puder o Caissara e o Felipinho Dois jogadores de velocidade Para puxar e contratar junto com os laterais do Souza Era esse o caminho que eu desenhava para a equipe do Souza E ele hoje deve entrar no lugar do Potti E o Garoto foi contratado Que é o meu nome que passou na mente E aí, Garotão? O Gianotti? O Gianotti Aí já muda a postura do time Porque sai o centroavante e entra o meio Por mais que você coloque... O Jo Boy vai para o centroavante fixado ali, né? É complicado Porque você mexe demais no seu elenco Para uma partida difícil Você não vai ter mais o centroavante de referência O Jo Boy não tem essa característica A característica de Jo Boy é ali de jogador de lado Onde ele vem fazendo um bom campeonato paraibano Então, além de você perder o centroavante Você perde aquele jogador de lado que estava fazendo um excelente campeonato Você mexe em toda a estrutura do time E aí complica para se jogar com o Botafogo dessa forma Eu não faria isso Já que eu não tenho o meu centroavante Eu preservava ali a lateral Com o meu atacante de lado Que vem bem Não mexia nele Ele vem bem no campeonato O Jo Boy vem fazendo um bom campeonato E colocaria outro jogador Porque não adianta você colocar o Jo Boy Se ele não tem essa característica Ele não vai surtir efeito Ele não vai surtir efeito Você vai perder o jogador de lado E vai perder o centroavante Porque você já não tem, mano Eu não faria isso Ou eu colocava o Filipinho Ou eu colocava o Daniel Caissari E vinha na velocidade partindo para o contra-ataque O Souza tem que se reorganizar para jogar inteligentemente Não deixar o Botafogo gostar do jogo Não deixar o Botafogo ser senhor das ações E ter jogado de escape Não adianta estar rifando também bola não Para o João atacante escorrer Que não vai dar Você não aguenta 90 minutos com a bola dada ao seu adversário Você tem que quebrar o ritmo de jogo E jogar no desespero do Botafogo Que precisa vencer Para não ver 13 e Atlético tomar sua vaga O Botafogo vem pressionado nesse sentido O Botafogo precisa vencer Principalmente porque o Botafogo tem o objetivo Torcedor De ser o primeiro tachavo No outro jogo, que é agora à tarde Pode refletir diretamente para o Souza Em que pese eu vi o Nacional brigando Único e exclusivamente por rebaixamento Mas um tropeço do Nacional contra o Esporte Lagoa Seca Que vai querer ter essa vitória dentro de casa Na estreia do seu estádio no campeonato Mata, sacramenta de vez Qualquer chance do Nacional Que são remotíssimas Foi o maior bíblio que alguém pode ter dado Em termos de diretoria no campeonato Foi a dor do São Paulo Cristal Em cima da diretoria do Nacional Iludiram a diretoria do Nacional Colocaram para ir brigar no tapetão E tiraram o foco de campo e bola Iludiram a torcida do Nacional Dizendo que o Souza ia perder os pontos E por debaixo dos pontos Sorrateiramente Ninguém via nem quem eram os jogadores Contratados pelo São Paulo São Paulo reforçou o elenco Tem outra equipe hoje no campeonato Apesar de já estar eliminada da segunda fase Mas não vai cair E deixou a batata quente do rebaixamento Para o Nacional e o CSP Foi uma jogada de mestre Da diretoria do esporte Que o Nacional Por ironia do destino Caiu feito um patinho Igual o mascote do seu arquirrival Que é o esporte de patos Feito isso Vamos aguardar o jogo Vejo esse caminho O único caminho para o Souza Devido à ausência do centroavante E vamos que vamos O CSP já empatou com o Botafogo E outros times Mas o Souza pode ir lá Tem camisa pra eles Pra conquistar Nem que seja um pontinho Contra o Botafogo